Fala meus amigos, vou mostrar para vocês como tem condições de você fazer uma mecânica no apartamento Olha aí gente, já está com o equipamento aí, já preparei as ferramentas ali do lado no chão Com a chave 10 você vai tirar o agitador, muito simples, eletrogros é muito bom de fazer Olha aí o que foi que aconteceu, enrolou aí ou foi uma calceira, uma cueca ou não sei o que lá Você que enrolou aí e desgastou o retentor, fazendo que desce o vazamento Ainda tem uns grampinhos de cabelo, vou devolver para a mulher que está no cabelo dela Primordial, tem que dar essa pancada aí para afrouxar o parafuso Olha como ele sai bem macinho, olha Eita, me parece faca queita na manteiga, chega de lisa E o bom que vocês vão ver é que a cunha já está afrouxa Uma pancadinha com a própria chave, desceu Ô delícia, já está solto aí o cesto E aí a gente já virou, olha a importância de tirar essa peça de forma correta Com a mão mesmo você tira ela, gira, está aí, já saiu, está do lado de fora Cuidado é para não perder, que se você perder, você está lascado, você não tem outro para botar aí não A não ser que você já tenha perdido o carregado de alguém, botado nas coisas e não se lembra Olha aí, agora tirando com a chave 10, o protetor da correia, do motor e etc e tal Aí a gente vai estar tirando a correia Um equipamento que você vê que é muito novo na parte de baixo Ali foi realmente aquele elemento não identificado ali porque já estava todo com medo Eu sempre afrouxo os parafusos com a chave catraca, no caso essa chave é uma chave 13 A chave aqui é o afrouxo, que é para dar mais velocidade ao serviço Ó pessoal, a ferramenta é tudo, se você não tem dinheiro para comprar a ferramenta não entra na profissão não, viu? Porque chegar na casa do cliente pedindo faca, alicate, uma chave de fenda Aí ó, com a parafusadeira você já vai sacando rapidamente o conjunto mecanismo O bom é que esse mecanismo ele já é completão, aqui não tem negócio de reparo não O pessoal gosta de fazer gambiarra aí, mas eu não faço não, troco logo por outro original E tá aí, você vai ó, sacando tudo facilmente Olha aí, perfeito Problema aí, a água desceu, estourou o retetor Entrou aí dentro e saiu pelo outro lado, ó Tá aí ó, entrou aí dentro aí e esculhambou tudo aí E tá aí o novo original Electrolux Vamos já meter naquele buraco ali, aí não precisa botar nada Nem cuspe, nem nada, é só meter nesse buraco aí E tá aí ó, encaixou Ó, botou na posição dos parafusos E agora é só meter os parafusos nos locais Aí ao contrário, né, eu coloco com a chave, com a parafusadeira E logo após a gente entra e dá aquele aperto final com a chave catraca Tá aí ó Como eu tô dizendo Se você organizar as ferramentas no começo do serviço É, fica bem rápido e prático Pra você fazer muito rápido Esse serviço ele levou praticamente meia hora por aí Meia hora, quarenta minutos Pra fazer todo esse serviço aí, ó E ficou perfeito Tá aí os quatro parafusos já bem encaixados Mecanismo novo Aí agora a gente vai tá colocando a correia Eita aguaceiro Vira sempre pra frente com forro no chão, viu Aí ali ainda fica um restinho de água dentro, né pessoal Tá aí ó, botei aqui um zoom Ó, encaixou neste buraco Encaixou nessa fendazinha Meteu na peça, rodou Tchau e benção E um abraço por trás Agora aí ó, você vai e coloca os dois parafusos 10 O pé, só mostrei um, mas troquei os quatro pés Tá aí a bicha de quatro pés com quatro pés Agora você vai acochar o parafuso da cunha Pessoal, um detalhe, viu Você só afrouxa e pôr pra baixo Não vão tirar o parafuso até o final, não Acoxou o parafuso Um detalhe pra esse acocho, pessoal Que também você não precisa acochar pra arrancar a cabeça do parafuso, não Você dá um acocho Aí ele vai fazer assim ó Ihhh Bem lentinho Aí você já não acocha mais É mais ou menos assim o barulho Ó, quando eu dei essa acocha aí, ó Ele vai Ihhh E agora com a chave 10 ele vai meter o agitador Tá aí ó, só alegria Agradecer aí primeiro a essa peça de roupa que entrou aí dentro E fez esse germanteiro pra gente ganhar esse dinheirinho, né pessoal Máquina boa Fez tudo no apartamento do Cleito Tá aí lavando Eu sempre testo antes de sair Centrifugando E agora é dinheiro no bolso e tchau 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 Tchau